Ok, minha gente, já já, vamos tocar, vamos tocar o programa de hoje, tem muita coisa acontecendo. Você viu aí a nossa Carol, né? A Carol tá se preparando, né Gilberto? A Carol tá se preparando, a Carol vai se aposentar. Tá começando, ontem a gente jantou junto, né? Eu, Carol, o marido dela, a gente foi todo mundo ali pra uma noite de caldos. Daqui a pouco você vai ver isso aí, não aqui no programa, mas tá sendo preparada essa matéria, né? A Carol tá preparando isso, então a gente foi, Júnior, Gilberto, todo mundo foi pra lá, né? E a Carol falou, não, tô, vou me aposentar agora, já se aposentando por idade, né? Então a Carol aí se preparando pra descansar um pouco. João Amorim assistindo a gente, Arthur Nequeba assistindo, Maximiliano. Bom dia, Elie Carraceno, bom dia, equipe técnica do Diário. Depois podemos marcar pra que junto a outros presidentes de associação de bairros, aqui da região de Posse, Salaco, Parque do Imbuí, sobre a mobilidade da nossa região. Olha, foi o que eu falei com você ontem, Maximiliano, a hora que vocês quiserem. Eu preciso de umas imagens, de uns vídeos aí do local, sei que o problema é sério, que se acontecia alguma coisa na Ponte do Imbuí, ninguém passa nem pra lá, nem pra cá. E são seis ou sete bairros aí dentro, né? Caleme, Parque do Imbuí, Posse, Granja Florestal, Salaco, Salaquinho, só que são seis. Campo Grande, sete. Posse, oito. É muito grande toda aquela região ali. Então, aconteceu um acidente, já aguarda essa aí que eu vou te perguntar isso, Faria. Aconteceu um acidente ali, já era. Já era. O que tem que ser feito? Vou entrar nesse assunto. Simone Rodrigues, bom dia. Deu ruim na prefeitura, mas todos já sabiam que ia ser ruim. A história da prefeitura, mais dinheiro bloqueado na prefeitura. Simone é lá de Soledade 2, está ligadinha com a gente. Tem tempo que eu não vou lá em Soledade 2, né? Lá na igreja da Carla e do Daniel Palhares, lá em Soledade. Já que tu falou o nome, né? Deixa eu dar o meu bom dia aqui. Lá em Soledade 2 tem a Roizal, né? Aquela área ali. O pessoal está ligado com a gente. A Colbo. Tem uma região ali boa ali. Tem que ligar aí pra cima. Parte de cima, pra cima. É o azul. É o azul. É o azul, está funcionando? Não está. Agora está. Está, está bom. Não. Está o bom. Hã? Não. Não? Não está. E olha que a gente vê isso todo dia. E o amarelo? O laranja? Agora funcionou? Bom dia. Agora sim. Está bom. Dá um bom dia à população. E a população lá, né? A Sumidorense ali, dessa região de Soledade, Arrozal, Botafogo. Que faz meio que divisa, né? É. Ali com São Bento, divisa com Terezópolis. É uma região também que produz muito. Tem um ano que eu não vou pra ali. Eu, de vez em quando, eu vou ali na casa do Daniel, Daniel e Carla, que, aliás, eles não moram ali, mas a igreja deles é em Soledade. Mas eles moram na estrada, ali perto de Água Quente. E já tem um ano que eu não vou lá. É uma região que está crescendo muito, né? Soledade é assumidouro, né? É, Soledade é assumidouro. Ali, já próximo de Tucumense, ali, aquela região toda. Balança, né? Balança. Balança, Campinas, Dona Mariana, produção de caqui muito grande naquela região. De flores. Ali também tem muita plantação de flores. Região também que se desenvolve, né? Crescendo bastante. Esse interior nosso é espetacular, né? A gente só dá um azar que a gente não pega um prefeito que queira fazer um trabalho com o interior. Aproveitando, Água Quente, recebi denúncia ontem, pedi o pessoal de Água Quente, ninguém me ligou ontem. Se tiver alguém de Água Quente aí, por favor, me liguem. Que as máquinas foram retiradas de Água Quente. Fizeram um pedaço do asfalto, dois ou três quilômetros só, e pararam. As máquinas já foram até embora. Os caminhões passaram lá à noite. A gente tinha uma imagem aí, não sei se a gente ainda tem, dos últimos dias. Os caminhões passando à noite e retirando as máquinas e já era em Água Quente. Olha, é uma notícia que é bom a gente realmente confirmar, porque ontem à noite eu tive uma reunião e foi falar desse assunto, da estrada de Água Quente, que o Estado estava investindo ali e ia continuar esse investimento, que é um trecho grande ali de asfalto, não é uma operação tapa-buraco, é uma operação grande. E são as máquinas sendo retiradas. É bom que a gente saiba disso para comunicar que aquela obra é uma obra muito importante, uma região de produção muito grande. Aquela turma toda lá, a produção agrícola, já tem aqueles galpões de beneficiamento, financiamento, granjas, é uma região também muito que evolui, que está se desenvolvendo e a estrada é uma das coisas principais de infraestrutura para a região. Na realidade, as máquinas, como eu falei, elas já foram levadas. Fizeram só par, mas eu estou querendo que o pessoal lá de Água Quente me confirme mais sobre essa retirada das máquinas, se foram todas, se foram partes, mas aparentemente, pela primeira informação, todas as máquinas já foram levadas. Infelizmente, aí o pessoal de Água Quente vai sofrer, porque só fizeram um pedaço pequeno da estrada. Conhece ali, Faria? Dá para ver de noite? Eu estou na dúvida dessa informação, e aí vou até apurar, porque as notícias que eu tive, as informações que eu tive, é que é uma obra que é de muito interesse do município e o Estado está fazendo e realmente tem um compromisso de investimento ali. Isso foi ontem à noite. Conversamos sobre esse asfalto, e até eu fiquei de fazer uma visita lá na região para dar uma olhada na evolução dessa obra. Vou procurar saber certo e até comunicar se realmente aconteceu essa retirada de máquina, que é informação que a gente não vai duvidar, mas que a gente precisa ver para reverter o quadro. Aquilo ali é uma estrada que precisa de apoio, não é só a estrutura da estrada, mas a estrada é uma das coisas principais na região rural. Então, oi, quero, quero, vamos ouvir o áudio desse vídeo. O asfalto vai sair para outro lugar, maquininha aí, caminhãozinho aqui, e a maquininha já vai embora, gente, é a máquina de fazer o asfalto, tá? Não é a máquina de fazer o asfalto, está indo embora. Vai vir outro, eu não sei, mas que está indo embora, tá. Tomara que não aconteça, né? Tomara que essa obra permaneça, continue essa obra. Por quê? Porque, como o Faria falou, precisa realmente dessa estrada pronta, né? Precisa porque ali produz muito, não que a quem não produz tanto não precise, todos precisam, mas a infraestrutura de interior, é lógico que a gente sempre fala isso aqui de postos de saúde, de escola, melhora na energia, melhora na telefonia, isso tudo é necessário. Mas estrada e ponte, isso não há como produzir se não tiver estrada para transportar e se não tiver ponte no riaço, até porque não são pontes imensas, mas é necessário ter esse cuidado. Às vezes a administração pública fica atenta a projetos grandiosos de milhões que não sai do papel e as coisas, né, que um calçamento, uma ponte que dá para fazer, fica no esquecimento. Isso é muito importante para a região. Eu vou adiantar aqui uma matéria, a semana que vem a gente vai fazer isso, mas essa denúncia chegou, esse pedido, não é uma denúncia, esse pedido chegou para a gente ontem e o Maximiliano está agora falando sobre isso. Faria, ali dos bairros Posse, Salaco, Salaquim, Parque do Imbuí, toda aquela região, Caleme, toda aquela região, está crescendo muito, novos prédios chegando e vão acontecer outros edifícios, prédios, condomínios. E a preocupação deles é o seguinte, são muitos carros numa estrada ruim, que é a estrada da Posse, você sabe que é ruim, nunca ninguém, prefeito nenhum se preocupou com a estrada da Posse, e ele fala, se tiver um acidente na ponte, se acontecer alguma coisa na ponte, ninguém sai de lá. Ali é uma questão que você não tem saída, praticamente não tem saída, a saída que tem, você não pode fazer um trânsito intenso. Então, a ponte é o principal, mas ela é uma estrada que precisa de ser revista em alguns pontos. Ela tem local que, muito próximo do Rio, sem nenhuma contenção. E o trânsito intenso, período de chuva, em qualquer momento, aquilo ali pode realmente deixar aquela população numa situação complicada de não poder se locomover, de sair, chegar. Então, é importante que a prefeitura faça uma revisão ali e tem alguns tristes. Eu sei que tem obras que precisam, depende do Estado, o muro de contenção em Rio, meio ambiente, tem que estar junto, tem que ter, mas tem que ter essa preocupação, porque é uma estrada também de uma região, como você falou, tem uns seis ou sete bairros ali, num complexo de uma população grande. Então, o trânsito de ônibus que precisa, de caminhões, de entregas. Nós temos, por exemplo, grande mercado da cidade que tem depósito naquela região, que é caminhão todos os dias, as entregas que acontecem lá nos mercados, da própria população. É uma população grande. São oito bairros. São oito bairros. Então, houve, no problema que a gente teve em 2011, praticamente a destruição daquela região de Campo Grande ali. Mas, dentro do possível, muita coisa se recuperou ali, voltou a funcionar normalmente, muito em função do esforço da população. Então, isso aconteceu, como aconteceu em outros lugares. Mas é uma região que realmente precisa de uma atenção especial. O Maximiliano, ele está apontando aqui que são nove bairros e dezoito novos empreendimentos. Aliás, tem um empreendimento, quem vai ali para o Caleme, enorme também, saindo ali, casas de três milhões de reais. É, o domínio de residencial, de prédio e residencial de casas, que envolve muito recurso de pessoas de fora que vêm, porque Terezópolis tem realmente um clima, é uma cidade segura, e muita gente vem para Terezópolis. E onde você faz investimento, com certeza vai ter resultado positivo, dá sucesso. A gente vê na região de interior, na região próxima, na periferia, todos esses investimentos de condomínio é uma força para a cidade, traz as pessoas de fora, porque Terezópolis tem essa beleza natural e tem um clima que, lógico, é maravilhoso. Então, as pessoas querem, e está muito próximo do centro do Rio. Nós estamos a 100 quilômetros, então, rapidinho, você está em Terezópolis e vem para o final de semana aqui, realmente o movimento é muito grande. É, ele botou aqui, são nove baixos, eu esqueci do dente de ouro, aliás, eu não esqueci, na hora que eu falando sem o papel, falei, não me lembrei aqui do dente de ouro, que é o primeiro até, né? Dente de ouro é logo depois da ponte. Você está vendo aí a ponte, e agora só tem essa, né? Essa foi na obra aí, quando estava terminando a ponte do Imbuí. Se acontecia alguma coisa nessa ponte, já era. Tinha uma segunda ponte que levava no golfe. Só que essa ponte foi levada na tragédia. Foi levada em 2011. E não se fez essa ponte, né? E ele está botando aqui, são 18 novos empreendimentos na região. Maximiliano, eu quero entrar realmente nesse assunto, tá, meu amigo? Quero entrar nesse assunto, preciso de foto, de vídeos, que você puder providenciar para a gente, porque algo tem que ser feito aí, né? E, aliás, essa estrada é muito ruim. Ela também tem que ser revista, tem que tirar curvas dela, tem que ver se pode se aproximar do rio, que eu tenho a impressão que não pode mais. Então, essa estrada tem que ser revista também. É, tem alguns trechos, né? Poucos até, mas tem trechos que tem dificuldade de passar um carro pelo outro, dentro de curva. Coisa que pode se melhorar, né? Tem que fazer um investimento. E, olha, você botou nove, mas não são dez, não, porque tem a cascata, né? A cascata do Imbuí também não é bairro ali na cascata? Isso aqui eu não tenho certeza. Maximiliano, a cascata não é um bairro? O Arthur já botou aqui que sempre precisou de uma outra ponte. O povo paga IPTU lá e alto, sem nenhuma atenção. Mas isso já vem há muitos anos, né? Aliás, todos os prefeitos que passaram, que eu me lembre, ninguém fez nada pela posse, não, pelaquela região toda ali. Acho que ninguém fez nada. Vamos à edição de hoje do Jornal Diário? Edição de hoje do Jornal Diário. Decisão da Justiça garante gratuidade das passagens de ônibus. Porque como a Prefeitura continua devendo à empresa, a empresa já não ia, já está brigando, querendo receber. E a Prefeitura, ela não pagou sobre as pessoas que têm deficiência física, pessoas com deficiência física. E ela coloca essas pessoas por idade. E aí está dando um problema enorme e a aviação vai continuar, vai garantir a gratuidade. Mas a Prefeitura tem que pagar, porque o prefeito Vinícius Claus tem prazo para pagar a empresa, o que deve sob pena de sequestro do dinheiro nas contas. Quem não se recadastrar não vai poder trabalhar na feirinha. Feso Proat recebe violinista internacional. Após 42 meses, reabertura do Hemonúcleo vai custar cerca de 500 mil por mês. Pode virar a página. Página 2 do jornal O Diário. Procon do Rio fiscaliza venda de sabão em pó falsificado. Isso é boa, sabão em pó falsificado. Rio Previdência convoca pensionista para recenseamento obrigatório. Pode virar a página. Aí, quase 500 mil por mês para o funcionamento do Hemonúcleo. As passagens de ônibus, que é garantido por uma decisão da Justiça. Pode continuar virando a página. Padre Luiz Melo recebe título de Monsenhor. Trigésimo Batalhão de Portas Abertas para a População neste sábado. Pode continuar virando a página. A coluna do Vanderlei Pérez. O Reino dos Dinossauros. Dinheiro bloqueado. Vanderlei vem falando sobre isso. Quem não se recadastrar na Fazenda não vai poder trabalhar na feirinha. Pode continuar virando. Festival Sesc Inverno bate recorde de público. Feso Proarte recebe Violinista Internacional. Pode continuar virando. Pronto. E os classificados do jornal O Diário. Eu tenho que botar, Gilberto. A gente já tem um... Agora. Me mandaram a... O meu? Sim, senhor. E agora? E agora? Tá bom? Hã? Agora sim. Então tá. Então a Feso Proarte me mandou aí um vídeo do violinista que se apresenta agora na Feso Proarte nesse final de semana. E vamos mostrar aí porque o pessoal que gosta de música, da música erudita, que gosta da música clássica, é final de semana na Unifeso Feso Proarte. A Feso Proarte recebe Violinista Internacional. Concerto de Carmelo de Lois Santos, sábado, 3 de agosto, às 8 horas da noite, é hoje no Centro Cultural Feso Proarte. Não se paga nada, portas abertas para o público e a gente tem aí um vídeo com a apresentação dele. Aí se Gilberto soltar aí o vídeo, a gente pode botar e daí a gente vai pro comercial desse nosso segundo bloco. A Feso Proarte. 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 Tchau.